Os irmãos, mais vídeo para o canal. Deus abençoe vocês aí. Eu tenho uma palavra de fé para vocês aqui. Está em Coríntios 15, 19. O que está dizendo aí, irmão Alessandro? Está dizendo assim, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Um exemplo, miseráveis dos homens. Alessandro, me explica por que está falando isso, essa palavra. Essa palavra está falando o seguinte, se você criar expectativa nessa terra, somente nessa terra, você é o mais miserável, o mais infeliz. Porque Cristo, Ele não veio só para você realizar sonhos aqui. Ele não veio só para você ser curado, se realizar planos aqui, conquistar aqui, dar testemunho do nome dEle. Ele não veio só para isso. Não é somente isso. Senão você vai ser o mais miserável, mais infeliz nessa terra. Ele está falando o quê? A esperança nossa tem que estar em Cristo. É a salvação em Deus. Porque quando você aceita Jesus, o caminho é Jesus para a eternidade. É isso. Resume nisso. Deus está falando que se você criar expectativa somente nessa terra, você está sendo o mais miserável, o mais tolo. E Deus está falando, não, crie expectativa nessa terra. Você pode realizar os sonhos, mas não crie. Porque se você criar, você vai ser o mais miserável, o mais infeliz. Porque Jesus veio para você ter vida, vida com mudança na eternidade. Muitos se confundem. Ah, vou aceitar Jesus para ter uma vida boa, para ter os planos realizados. Para mim ter uma vida aqui bem tranquila. Não. Você aceita Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai sem Jesus. Porque Ele é o único caminho para chegar à eternidade. Porque quando você partir daqui, tudo vai ficar. Até o seu corpo vai ficar aqui na terra. Os seus sonhos, as suas realizações, os seus planos, tudo, o terreno vão ficar. E o que você conquistou na eternidade? Você aceitou Jesus? Você está indo pelo caminho que é Jesus? Você aceitou? Você está crendo na palavra? Que não criar esperança nessa terra? Somente em Cristo nessa vida? Mas sim na eternidade? É isso. Se estiver só nessa terra, nós somos o mais infelizes e o mais miserável. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Tem que estar na eternidade. Na salvação, no reino de Deus. Então não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Clique no sininho, irmãos. E que Deus te abençoe. Não se esqueça. Viver para o reino é tudo sobre o reino. Até a próxima. E Deus te abençoe.